Se você estivesse fisicamente diante de Jesus, ou seja, se você estivesse fisicamente diante de Jesus, qual seria a sua expectativa? Você saberia que o seu problema está resolvido. Arianah, o 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 Obrigada. 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 Ina yaka. Aria na, 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 aria na A Riga está na Riga. O Higa está na Appalachia da Nova Platão! A Riga está na Riga está na 들어가ção. Quando cheguei aqui hoje, amados Eu saí de casa Exatamente, eu não queria ver O agudo de hoje Mas, pelo espírito Eu senti que tinha que estar ali Porque o valor que eu trazia na mão Era só uma pequena semente Eu não tinha Como conversar essa semana Mas como entrei aqui na igreja O Senhor operou Maravilhas na minha vida Amados, eu tenho O valor enviado por mim Enviar a minha empresa Tenho como conversar a semana Tenho como comprar barroche Teres de ir apagar a água Eu agradeço a Deus Amados, nosso Senhor Senhorio É muito especial E eu agradeço o Pai Apóstolo Pelas palavras, pelo ensinamento Que Ele nos dá Obrigado, amados, nós vivemos Pela fé, nós vivemos Pelo Espírito Santo Obrigado, Jesus Obrigado, Espírito Santo É o poder do Senhor Operando em minha vida É o poder do Senhor Operando na minha vida É o poder do Senhor Operando na minha vida É o poder do Senhor Opera a mim na minha vida É o poder do Senhor Opera a tu na minha vida É o poder do Senhor Opera a tu na minha vida É o poder do Senhor Operando na minha vida É o poder do Senhor Operando no casamento É o poder do Senhor Operando no casamento É o poder do Senhor Operando no casamento Seja muito, meu amigo Porque o nome vai descrito a Céber, eu vou morrer agora mesmo Céber, eu vou morrer agora mesmo Céber, eu vou morrer agora mesmo Eu não tenho mais suas fortes Você, mulher, que vem Seja muito, eu vou morrer De mais de nós A partir de hoje Eu estou me do bom Céber, eu vou morrer Céber, eu vou morrer agora Eu não tenho mais suas fortes, eu vou morrer Céber, eu vou morrer agora Céber, eu vou morrer agora É o nome da Jesus Céber, eu vou morrer É o nome da Jesus É o nome da Jesus Céber, eu vou morrer Céber, eu vou morrer Céber, eu vou morrer Família É o poder do Senhor Operando na minha família Céber, eu vou morrer É o poder do Senhor Operando no meu corpo É o poder do Senhor Operando no meu corpo É o poder do Senhor Operando no meu corpo Aleluia